Oi gente, hoje é domingo, dia 18 de dezembro. Sejam bem-vindos ao 18º dia de Vlogmas. Hoje tá começando o Vlogmas aqui da cozinha, né? Eu sou inusitada, mas hoje foi um dia bem corrido, né? De manhã teve a final da Copa do Mundo, a Argentina ganhou. Eu queria que o Brasil ganhasse, né? Depois do jogo eu saí com a minha mãe, a gente foi no shopping. E aí agora eu voltei pra cá, vim comprando um planner, gente. Não consegui, eu não botei muita fé no meu bujo, não. Então vai ter planner mesmo esse ano. Planner que eu sempre compro, da Tilibra, aquele sorro. E é isso. Agora eu tô aqui na cozinha, então pensando o que eu vou comer, eu acho que eu vou acabar comendo nuggets. Porque eu tô querendo comer alguma coisa... Alguma coisa salgada, mas não sei o que. Então eu vou catar o nuggets aqui pra fazer nuggets. E é isso. Agora que já estamos aqui com o meu nuggets, eu já tô começando a comer, inclusive, né? Eu vou mostrar, então, pra vocês o meu planner. O meu planner desse ano é esse aqui, da Tilibra. E ele é desse negocinho aqui, sorro. E o desse ano também é da sorro. Ele veio com esse negocinho aqui, ó. Ele também é da sorro, mas a capa é diferente. Vou tentar mostrar por dentro também pra vocês a diferença. E aqui tá dizendo que a gramatura dele diminuiu. Antes a gramatura era 90 e passou pra 80. Realmente, se você pegar esse aqui, ele é bem mais leve do que o do ano passado. Que é a gramatura em novembro. Fico triste porque às vezes eu compro isso aqui e eu acabo não usando muito. Por exemplo, esse mês de dezembro eu não usei quase nada. Mas, enfim, esse ano de que vai entrar, 2023, eu quero ver. E eu sigo botando o nuggets na cara de vocês. Mas esse ano de 2023 eu quero ver se eu uso mais o planner. Pessoal, vou mostrar pra vocês, então, o meu planner. Ele é dessa capa aí. Ele é da Tilibra. Ele vem com elástico pra prender. Aí eu tô tentando abrir pra mostrar pra vocês, mas não tô conseguindo. Vem esse bolsinho aí também, né? Todos eles têm esse bolsinho, eu acho. Adesivos, eu acabo nunca usando adesivo. Muito triste isso. Essa frase, New Beginnings Full of Joy. Aí temos o calendário de 2023, 2024. Aí, gente, tem essa outra página. Depois tem outra frase. Great things start with small steps. E aí vamos ver mais o que tem. Temos uma página de dados pessoais. Ele é todo coloridinho, né? Nesses tons pastéis. Achei bonitinho. Controle financeiro. Tem uma parte ali pra anotações também. Eu já tô acostumada com esses planners da Tilibra, sabe? Tem parte pra livros e séries, mas nunca eu uso essas coisas. Isso que é triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora que eu acabei de ler Amores Verdadeiros, a gente tem que escolher a minha próxima leitura. E aí o que eu estou? Estou num dilema porque eu não sei o que fazer. Eu tô muito tentada a pegar fogo e sangue e aí seguir direto. Mas o que acontece? Se eu for com fogo e sangue, provavelmente eu vou ficar lendo ele até o final do ano e acabaram leituras, né? Então não sei se eu pego só ele e vou de uma vez. Ou não sei. Estou em dúvida. Tem fogo e sangue que eu tô querendo muito ler. E aí, gente, eu lembrei que eu tava lendo isso aqui, ó, através da minha janela. Tem um tempão mesmo que eu tô lendo através da minha janela. Eu tô na página 187. Eu não sei se eu continuo essa leitura. Eu lembro tudo. Tem muito tempo, assim, que eu comecei a ler. Aí eu parei, mas eu lembro de tudo, assim. Então não sei se eu começo a ler, se eu volto a fazer essa leitura. Aí tem o caderninho de desafios de Dash & Lily, que eu tô também empacada aqui na página 35. Não sei se eu faço essa, Natalinha. E aqui no Kindle também eu tô lendo desde outubro, gente. Mas eu parei, entendeu? Eu comecei a ler em outubro, não consegui terminar em outubro. Simplesmente abandonei. Eu tenho que parar com isso. Tô lendo Home Before Dark. Eu acho que eu vou continuar lendo. Eu acho que eu vou continuar lendo esse aqui no Kindle. Vou dar andamento com alguma dessas leituras. Eu tô pensando em ler também Mary Poppins, que foi o livro que eu ganhei da Jana. Eu tô bem no clima pra ler Mary Poppins. Então tô pensando em pegar ele também. Ele é curtinho. Eu acho que eu consigo terminar ele mais algum até o final do ano. Eu acho, né? Tem pra ler aqui no Kindle também. Tem pra ler uma canção de Natal, né? Que eu falei... Ai, é isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ler uma canção de Natal. Vou continuar com Home Before Dark. E aí depois a gente vê o que eu faço. Vou aproveitar também pra abrir aqui com vocês o calendário do advento do dia 18. O calendário já está ficando todo caído, coitado. De tanto manuseio. Perdemos um soldado, que foi essa portinha aqui do dia 14. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos abrir o calendário do advento do dia 18. É dia 18, né, gente? Eu tô até perdida nas datas. Isso. Dia 18. Saiu este chocolatinho aqui está. Chocolatinho aqui está. E é isso, gente. Esse foi o Vlogmas do dia 18. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Não esqueça também de se inscrever. Não esqueça também de se inscrever. Não esqueça também de se inscrever. Não esqueça também de se inscrever.